Trabalhamos de uma maneira que hoje nós pudemos comemorar até verbas razoavelmente substanciosas para a cultura, para o esporte, sem sacar as verbas da segurança. A expectativa é que a parte dos recursos das loterias que será destinada ao Fundo Nacional de Segurança seja usada em medidas como construção e reforma de unidades policiais, compra de materiais, tecnologia e sistemas de informação, programas de prevenção ao crime, serviços de denúncia anônima, entre outras ações. É indispensável para que possamos tentar alterar esse quadro extremamente preocupante de segurança no país. O que precisamos, o que queremos e o que devemos juntar esforço para construir. Já o ministro da Cultura destacou que as políticas públicas no setor têm impacto positivo na segurança pública do país. Se os nossos jovens estiverem praticando atividades esportivas, estiverem praticando atividades culturais, eles estarão distantes do crime organizado, distantes do ócio, distantes, enfim, de tudo aquilo de ruim que pode acontecer com eles.